Olá, muito bom dia amigos. Quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021 e nós já estamos no ar com mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Programa que chega hoje com muitas informações sobre o setor. Nesta edição destaque para a escolha da ministra Tereza Cristina como presidente da Junta Americana de Agricultura. Vamos também falar sobre o sistema que reduz os impactos das geadas nos pastos. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. Destacando que em agrolink.com.br você encontra entrevistas, reportagens exclusivas, as cotações do mercado, a previsão completa do tempo e muito mais. Trago aqui os principais destaques desta quinta-feira. No Mato Grosso, a colheita do algodão está atrasada. Mais de 75% das lavouras já estão colhidas, enquanto no mesmo período do ano passado o índice já passava de 95%. E as empresas também estão anunciando emissão de certificado de recebíveis do agronegócio de 30 milhões de reais para o café. O objetivo é financiar a venda de fertilizantes para os produtores de Minas Gerais e São Paulo, além do Espírito Santo. No Rio Grande do Sul, os produtores também podem usar grãos para comprar automóveis. A parceria permite o uso de soja, milho, trigo e arroz para realizar as negociações. E o Brasil ainda pode se beneficiar com o furacão nos Estados Unidos. As empresas estão tentando redirecionar suas cargas para outros terminais portuários. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia, destaque para a eleição da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que passa a presidir a Junta Interamericana de Agricultura, principal órgão do Instituto Interamericano de Cooperação para o Setor. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Sérgio Pastor. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, foi eleita nesta quarta-feira para presidir a Junta Interamericana de Agricultura, a GIA, durante a Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2021, que acontece em San José da Costa Rica. A GIA é o principal órgão de governo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. A presidência da GIA é eleita a cada dois anos. Para a ministra, a escolha do seu nome é um reconhecimento ao papel da mulher no setor e a liderança do Brasil na produção sustentável de alimentos. Considero minha presença aqui hoje também como um símbolo do avanço das mulheres no meio rural em toda a nossa região, seja como produtoras, administradoras de fazendas, funcionárias da agroindústria ou representantes políticas de alto nível. Contar com o apoio de todos os países do nosso hemisfério mostra-nos que nossos esforços para implementar uma agricultura sustentável estão no caminho certo. Estou segura de que o Brasil, junto a todos os 34 países membros do ICA, exercerá sua vocação de alimentar o mundo e preservar o planeta. Durante a conferência que segue até quinta-feira, os ministros da Agricultura dos países do ICA vão debater o posicionamento comum do hemisfério da cúpula sobre sistemas alimentares da ONU e o papel dos sistemas agroalimentares sustentáveis como eixo estratégico para a recuperação econômica dos nossos países no pós-COVID-19. A ministra destacou que o papel da agricultura para a sustentabilidade estará em evidência tanto na cúpula dos sistemas alimentares como na COP26, prevista para novembro em Glasgow, na Escócia. Em ambas as ocasiões, a atuação da nossa região será determinante para que a agricultura seja reconhecida não apenas por sua contribuição para a segurança alimentar, mas também por seu papel positivo na mitigação de emissões e adaptações às mudanças climáticas. Assim, como temos feito no contexto da cúpula dos sistemas alimentares, nossa estreita coordenação será essencial para garantirmos o atendimento dos interesses do nosso hemisfério. O diretor do ICA, Manuel Otero, foi reeleito para o período de 2022 a 2026. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre os impactos do clima na agricultura brasileira. Neste ano, o centro-sul do Brasil sofreu bastante com as geadas, especialmente nos pastos, mas a Embrapa está realizando uma pesquisa que aponta um caminho para mitigar estes impactos das baixas temperaturas. E quem nos traz os detalhes e os resultados deste estudo é a repórter do portal AgroLink, Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. As geadas registradas no centro-sul do país entre os meses de junho e julho tiveram um forte impacto nas pastagens da região. Uma das estratégias que reduz o impacto do fenômeno climático é o sistema de integração lavoura-pecuária, que consiste em implantar a pastagem braquiária logo após a safra de soja. Dessa forma, os produtores conseguem ter pasto novo durante todo outono e inverno, com maior capacidade de tolerar o frio. Estudos da Embrapa já apontaram que, mesmo com as fortes geadas deste ano, as aias que tiveram implementação do sistema conseguiram manter de 40% a 50% a massa verde. Esse resultado foi alcançado com apenas três meses de implementação do sistema, que resistiu às temperaturas de mais de um grau negativo. Mais detalhes sobre o sistema de integração lavoura-pecuária podem ser conferidos no portal AgroLink. Obrigado pelas informações e, já que nós estamos falando sobre o tempo, vamos conferir a previsão para esta quinta-feira do AgroTempo, barra AgroLink. Toda a previsão chega agora com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, ontem tivemos uma distribuição bastante interessante da chuva sobre o norte do Mato Grosso. Até mesmo em algumas localidades da região central do estado tiveram pancadas de chuva. Isso porque nós já estamos vendo a atuação da Alta da Bolívia, um sistema típico de primavera e verão que auxilia na formação das nuvens carregadas sobre o centro-norte do país. E o que podemos esperar para esta quinta-feira é um padrão muito semelhante ao dia anterior, mas com uma distribuição ainda maior das chuvas, especialmente no estado do Mato Grosso. Essas chuvas ainda serão na forma de pancadas isoladas, mal distribuídas, com volumes baixos, mas se este padrão continuar até o final do mês de setembro, algumas localidades poderão ter acumulados acima da média no estado do Mato Grosso. Essa perspectiva também se estende para o sul do Amazonas e sul do Pará. Nesta quinta, sobre o Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, as pancadas ainda seguem irregulares. Sobre o Tocantins, a chuva diminui, mas aumentam ao norte do Pará e alguns pontos do Maranhão. Outra localidade com chuvas e de forma expressiva fica entre a região sudeste e nordeste, com chuvas a qualquer momento do dia, entre o Espírito Santo, norte de Minas e sul da Bahia. Sobre as temperaturas, o calor intenso vai ficar restrito somente à região do Pantanal. Na região norte, alguns pontos começam a ter uma diminuição das temperaturas máximas do dia, por conta da maior frequência das chuvas, e uma tarde amena em toda a costa leste do Brasil. E no extremo sul do país, a frente fria que se aproxima pode provocar alguns temporais no Uruguai, mas perde intensidade ao chegar no Rio Grande do Sul. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, em uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações, reforçando que em agrolink.com.br você encontra a previsão do tempo detalhada. Agora, a gente muda a pauta para falarmos sobre o mercado de proteína animal. Falando especificamente das vendas da carne bovina no mercado atacadista, este modelo de negócios teve queda nas vendas agora na última semana. E a engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria, Jéssica Olivier, analisou este cenário e as razões que levaram a esta redução nas vendas. Na comparação semanal, o mercado permaneceu em queda. O mercado apresentou uma queda de 0,2% no preço médio dos 22 cortes monitorados pela Scott Consultoria em relação à semana anterior. Tanto para os cortes de dianteiro como de traseiro, a desvalorização foi de 0,2%. Dentre os cortes de traseiro, o patinho seguiu apresentando maior recuo pela segunda semana consecutiva, queda de 1,1%. Já dentre os cortes de dianteiro, o acém e o peito recuaram 0,3%. O menor consumo registrado no mercado interno segue puxando para baixo as cotações dos cortes do mercado atacadista. Com o desenrolar da segunda quinzena, os preços têm espaço para quedas em curto prazo, mesmo com as exportações melhores em relação à ano anterior. Esta análise de mercado direto da Scott Consultoria, reta final do programa de hoje, nós atualizamos os indicadores do milho. Saca de 60 quilos do grão sendo vendida a R$ 96,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, mesma cotação para Cascavel, no Paraná. Milho abre a quinta-feira sendo vendido a R$ 94,50 em Uberaba, Minas Gerais. R$ 94,00 é o indicador do milho em Campinas, São Paulo, R$ 90,00 em Alta Mogiana, São Paulo, milho também abrindo esta quinta-feira sendo negociado a R$ 86,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. Com estas atualizações, com estes indicadores econômicos do milho, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta atualizando as informações do campo. Até lá.